Bom pessoal, aqui no fundo vocês estão vendo aqui o... tá ao vivo, tá? Lá nesse momento que eu tô gravando, deixa eu passar mais um pouquinho Tá ao vivo nesse momento aqui, enquanto eu falo com vocês Deixa eu ver que horas são o horário que eu tô fazendo aqui o vídeo 11h10h20min, tá? Bom, vamos ao vídeo rapidinho pra eu mostrar pra vocês ali Ao vivo, né? Sou Rio Gley Fagundes, hoje é 1º de maio As manifestações de 1º de maio tá aqui, gente, tá? Na descrição subiu o control link pra esta matéria Dentro do link, o link pra este vídeo, se ainda estiver ao vivo Ou pra quem quiser assistir depois, tá beleza? Lembrando que... Bom, vamos à matéria aqui rapidinho, ó Ao vivo, acompanhe as manifestações de Brasília e São Paulo Bom, se inscreve aí, aperte as notificações pra receber todos os nossos vídeos Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike Na descrição do vídeo tem chave piques e conta bancária Amanhã, dia 2, às 21h, nossa live política Bom, deixa eu ver Deixa eu ver aqui rapidinho Povo brasileiro chega em número impressionante Para as manifestações em Brasília e em São Paulo Para dar um novo grito de independência para o Brasil Os eventos ocorrem hoje em todo o país E devem levar milhões de pessoas às ruas Em Brasília, às 9h da manhã, já havia indícios de que a esplanada dos ministérios Receberia uma grande manifestação Já que o público que estava chegando para o evento Chamava a atenção pela quantidade de pessoas Muito superior ao normal para manifestações Caravanas vindas de alguns estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso Comprovam a motivação popular pelo grito de liberdade Em São Paulo, o público das 9h da manhã na Avenida Paulista parecia de São Silvestre Pessoas de diversos lugares do Brasil vieram de todos os cantos Nesta que promete ser a maior manifestação do país E que deve reunir milhares de pessoas Na Paulista, a manifestação deve durar o dia inteiro E reúne personalidades, políticas e youtubers De direitas conhecidos do grande público Só tá faltando eu lá Roberto Jefferson estará na manifestação As faltas para as manifestações de hoje se concentram na busca de liberdade Cansado de restrições Desmedidas de governadores e prefeitos O povo já chegou ao seu limite Protestos contra as últimas Decisões do STF contra a Lava Jato Também estão em evidência Assim como o pedido pelo voto impresso Auditável Vamos lá, gente Aí vocês podem ver na imagem, né, os agentes, os integrantes da parte, os integrantes da pública negociando Com integrantes da manifestação tentando liberar, né, porque eles falavam que isso é de aberta Mas no momento parece que não há consenso pra isso não Tá contigo, Alexandre, eu tô tentando estabelecer contato com o nosso correspondente lá da Avenida Paulista Positivo, positivo, Emílio, vamos ver isso Então, uma manifestação no dia do Trabalhador, né, esse primeiro de maio E muitos, né, lideranças, né, aproveitaram pra fazer esse movimento com a hashtag Autorizo Bolsonaro, né, que o presidente sempre falou pra autorizar, né, precisava uma autorização do povo Então, essa manifestação vem com essas pautas, né, de, é, de, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né, em apoio ao governo presidente Bolsonaro E eles estão aqui, tentando ir adentrar de parada É impressionante que a quantidade de carros é enorme, muito grande mesmo Enorme a quantidade de carros, né, e isso eu nunca tinha visto aqui na de parada Fala completamente fechada Muita gente Entrou, vai entrar agora a de São Paulo, gente Olha que coisa linda Olha a turma do acampamento com o Bolsonaro de Curitiba Sorocada É o diretor internacional do grupo Fala ali, Pior Tudo bom? Tudo e você? Tá tudo ótimo aí Pô, parabéns, né, muita... Tá muito bem, estamos ao vivo agora, pra todo mundo Então, vamos fazer uma entrevista aqui com o pior É um sujeco que fala a verdade Vamos lá, Pá Vamos lá, Pá A gente tem que apoiar Política, 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 que não rouba e nem deixa roubar E por isso, esses precípios do Bolsonaro Viva o presidente Bolsonaro E aí, Mara, muito legal Muito legal Você tá me ouvindo, Mara? Eu tô, agora eu tô Tá, eu quero saber o seguinte Você tá na Avenida Paulista Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista Eu vou pedir pra você baixar um pouquinho mais a câmera Pra mostrar mais as pessoas Tá bem Baixa, baixa, isso Olha o povo brasileiro Olha o povo corajoso Olha que coisa linda Olha quantos guerreiros, quantos patriotas Será que o primeiro de maio da esquerda que eles estão fazendo Você vê, eles estão fazendo deles de vídeo lá Vídeo gravado Pelo que eu tô vendo, Mara A Paulista Pelo que eu tô vendo aqui nas imagens A Paulista já tá lotada a essa hora As 10 horas da manhã 10h25, né? Tá praticamente 10h25 é o horário de agora, gente Que eu tô gravando pra vocês, tá? Gente, chegando a todo momento Mara, isso Olha isso Olha só Tá animado, não deixa ele falar, mano Mostra pra gente ali aquela imagem, Mara Aquela do pessoal Mostra a imagem pra gente ter uma noção geral aí da Paulista Você quer foto? Não, eu quero que você mostre a imagem da Paulista Que dá pra ver lá todo mundo Eu vou tentar Olha aqui, olha esse jovem aqui, Emílio Corajoso, olha que coisa linda Não, você não O outro queria aparecer, não, você não Que bacana Muito bacana Olha só, Avenida Paulista Essa imagem Essa imagem, para aí Nessa imagem Mara, isso aí Para aí Para aí Isso Olhem a quantidade de pessoas a essa hora na Avenida Paulista 10h26,00 Que imagem bacana, Mara Gente, eu vou parar aqui Para vocês poderem acompanharem Para vocês poderem acompanharem Ao vivo aí na casa de vocês Tá bom? A gente viu um trechinho de Brasília Um trechinho da Paulista Então, tô indo Daqui a pouco Agora, pergunta Pessoal do sindicato lá Que tão fazendo uma Ah, agora que eu me lembrei É só pelo celular, né? Porque eles não podem ir pra rua Bom, gente Chave PIX e conta bancária Na descrição do vídeo Se você colaborar com o canal Daquela forcinha Através de depósito bancário Ou de transferência bancária Vai na live 25 de abril de 2021 Live política E avisa pra gente Que eu tô indo Porque senão vocês vão perder o negócio Fui, depois a gente volta